Móveis Planejados E modulados na cidade de Manaus Projetista muito capacitado Para fazer um projeto único para você Com sofisticação, requinte e design De acordo com o seu estilo E não para por aí não A Casonato também tem fabricação própria Com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados Com prazo de entrega em até 25 dias Isso mesmo, 25 dias Para a fabricação própria A loja da Casonato fica na Darcy Vargas Próximo ao edifício Sky Office No bairro da Chapada Aberta de segunda a sexta de nove às seis horas da tarde E sábado de oito ao meio dia Vem pra Casonato Não perca tempo Agende a visita de um projetista Ligue 3645 5566 Muito bem, obrigado Marcelo Asmar São onze horas e trinta e seis minutos O assunto agora meu amigo É a tradicional novena De São José Operário Você que está nos assistindo Nós vamos conversar com os representantes Da paróquia de São José Aqui no programa da comunidade Estamos recebendo aqui O seu João Negreiro Seu João que é missionário de São José Principalmente aqui na região do Alto Rio Negro E trouxe aqui as suas colegas lá da paróquia também A presente pra gente Seu João Bom dia pro senhor E pra todos que o senhor está representando aqui Em nome de São José Bom dia Amaral É com o maior prazer que nós estamos aqui Para divulgar esse evento Que nós realizamos todos os dias 19 Na nossa igreja paróquia de São José Centro E eu trouxe aqui a pastoral Grupo de São José Que dá todo o apoio A celebração das novenas A Vânia que é da liturgia E a Guadalupe Que é dos guardas de São José O que que acontece? Todos os meses nós fazemos As celebrações das novenas Na paróquia de São José Centro Mas hoje é um dia especial Porque a igreja celebra A igreja paróquia de São José São José é esposo de Maria E nós começamos as celebrações A partir das 6h30 Na nossa igreja Centro Temos das 9h E está sendo realizada agora As das 12h E não temos as das 16h Porque As 15h estamos se dirigindo Para o Centro Cultural Povo da Amazônia Para preparar a celebração Para as 19h E convidamos todos os fiéis católicos Devoto de São José Para comparecer nesse grande evento Nessa ação de fé Que São José nos proporciona Como homem justo e esposo de Maria Bom Me diga uma coisa É João ou é José? José Não O seu nome João É João É João É João É João Eu estava certo aqui Viu diretor São 11h38min Seu João Olha é interessante a gente falar Essa semana eu estava observando no Facebook Teve um amigo que postou lá Imagens da visita do Papa João Paulo II a Manaus Em 1980 Lá no Centro Cultural Povo da Amazônia E aí eu observando aquelas imagens do Papa da Paz Que ficou conhecido dessa maneira Eu disse caramba Mas como é interessante Quando esse local é utilizado Para esse tipo de atividade Porque finalmente essa é a atividade daquele local Ele foi criado com essa finalidade Qual é a expectativa de público E que horas começa a novena? Às 19h Mas já estamos lá para receber desde as 15h Com toda a preparação Nós estimamos umas 30 mil pessoas Mais 30 mil pessoas para esse evento Porque na nossa igreja Lá em São José no Centro Nós acomodamos 15 mil pessoas Nas celebrações mensais do dia 19 E lá possivelmente demais Demais Mais nós estimamos para 30 mil fiéis E convidamos toda a população manauara Para participar desse evento Que é um local santo É uma praça que foi deixada por João Paulo II Lá que ainda tem a cruz Deixada para a mármore lá Deixada em cruz E é considerado como local santo Porque é lá que fazemos a celebração Já é a segunda vez que realizamos lá Nessa área Nós temos aqui as imagens Olha as imagens estão rodando aqui São as imagens inclusive do VT promocional Convidando que a gente divulgou aqui Na TV em tempo Que outras emissoras também divulgaram Porque esse é o momento Olha só como a gente tem essa imagem Volta aí Cristiano Que é para a gente ver Centro Cultural Povos da Amazônia Lotado Lotado Isso é muito interessante Mostra a devoção Que o amazonense tem Que o povo manauara tem Para São José Operário É interessante Eu queria que o senhor falasse da liturgia Me parece uma liturgia especial Não é isso? Para receber tanta gente É um evento especial É um evento especial Vamos estar lá com a presença Do nosso arcebispo Dom Mário Antônio Que vai estar presente Já é uma grande Uma grande divulgação Com a presença do nosso arcebispo Que o nosso povo É fiel O nosso povo Acredita Tem fé Isso é verdade Tem fé O nosso povo tem fé O Amaral E você está vendo aí As imagens Do ano Ano passado Que foi realizada lá no povo da Amazônia E você vê que toda a arena Está lotada São João Mais uma vez Eu lhe agradeço a presença aqui Convide mais uma vez Toda a comunidade católica A participar O pessoal chegar cedo Para evitar aquele trânsito complicado Vai ter espaço para todo mundo Eu tenho certeza Que vai fazer Uma tarde bonita O início de noite Mais bonito ainda Para a festa ser completa Povo de Deus É o momento O reino já chegou Vamos estar presente Lá na celebração Dessa celebração Em homenagem a São José Esposo de Maria Eu estarei lá presente Recebendo vocês Com todo o nosso grupo Com todo o pessoal envolvido Nessa celebração Agradeço aqui Em nome do nosso paroco Padre João Benedito Que está nesse momento Celebrando a novena Lá na nossa paróquia Muito bem Para reforçar ainda mais O convite do seu João Acompanhe o VT aí na tela Participe nesse dia 19 de março Da solenidade de São José Esposo de Maria Programação Missa e novena Na igreja de São José No bairro da Praça 14 Nos horários de 6 e 15 9 horas e meio dia Portanto não haverá novena No horário das 16 horas E a novena das 19 horas Acontecerá no Centro Cultural Povos da Amazônia Realização paróquia De São José Operário E Arquidiocese de Manaus É José Tá aí, olha Vocês não podem perder É hoje E vocês têm que demonstrar Aí esse ato de fé Eu quero mandar um beijo Para a Verinha Que a Verinha vai estar lá Com certeza Porque ela não perde Uma novena de São José E hoje não vai ser diferente Começa às 7 horas da noite Viu, minha gente? São 11 horas e 42 minutos A gente vai falar agora De comunidade Vamos lá para o Monte Sião Onde moradores denunciam Falta de infraestrutura Lá são vários os problemas Drenagem Falta de infraestrutura na rua Falta de asfalto Tudo isso lá no Monte Sião E a gente vai saber agora Como é que a Tatiana Sobreira Recebeu todas essas denúncias E como é que ela ouviu Os moradores De lá do Monte Sião Que a gente vai ver agora Aqui na tela Tatiana Sobreira É com você É isso mesmo A situação não mudou nada Segundo o senhor Valdemir Que ele mora aqui nessa rua Além de não ter A estrutura necessária Para caminhar no local Os serviços também De manutenção Não passam muito tempo Senhor Valdemir Estivemos em junho aqui A situação Está do mesmo jeito Senhor Valdemir? Está do mesmo jeito Não mudou nada Ninguém não veio aqui Tomar uma providência Vocês estão vendo aí O gato está do mesmo jeito Não tem meio fio Não o asfalto A rua está se acabando E aqui quando chove Alaga tudo isso aqui Chega água até a sua casa? Chega lá atrás Chega, alaga tudo lá atrás E a gente queria Manda tomar providência Para ver se alguém Vem aqui E faz alguma coisa por nós Vamos lá com seus amigos Também daqui Aqui pelo que eu estou vendo Fizeram novamente Que quando a gente veio Na época Isso daqui estava ruim Essa plataforma Onde a gente está andando Foi refeita agora Esse fim de ano ou não? Foi Os próprios moradores daqui Se reuniram e fizeram Essa ponte aqui Para poder passar Que naquela época Ela não passava nada E a gente ainda andou Aqui dentro d'água Isso daqui O seu Valdemir Essa situação aqui toda Eles na época Deram em nota Para a gente Dizendo que iriam Solucionar o problema Foi verdade Mas no momento Não tomaram Nenhuma solução Para nós aqui Quantas famílias Mais ou menos aqui Mais 50 famílias Aqui dentro? Tem mais de 50 Famílias aqui dentro Se você for andar Aqui mesmo Ter mais de 50 famílias Olha só Na época que nós estivemos aqui Obrigada seu Valdemir A gente vai conversar Com outros moradores também Porque não só pela boca Do seu Valdemir Imagina para chegar A socorro aqui no local Dona Maria Sai aí com a gente Dona Maria A gente conversou com a dona Maria Que é uma das moradoras Daqui também Dona Maria Quanto tempo a senhora Já está morando aqui Dona Maria Vem aqui comigo Já há uns 10 anos Nós fundemos Essas terras aqui Eu e minhas irmãs Tem uma irmã minha Que mora ali Tem uma que mora Para ali Ali Então Aqui tudo é Família Vamos dizer E aqui Isso aqui é horrível Isso aqui Esse garapé aqui Não é mais fechado Porque eu acho Que garapé é esse Dona Maria É uma vala Que garapé Que vai sair Para o seu Está aí Então isso aqui É Aqui graças a Deus Que nós estamos abençoados Que não existe doença Porque às vezes Tem criança que fica Aqui dentro Esses garapé Pegando esses peixinhos Para comer E agora a quantidade De dengue De chikungunya Que está tendo por aí Ainda não apareceu Não tem Mas se tiver que mudar Isso daqui tem que mudar É que eu não queria Aqui nós vivemos Aqui em paz Eu queria Para o Urbis Já há quanto tempo Que você já passou por aqui Uns 7 anos Uns 7 anos Que fizeram as crianças A luz é gato? É gato A água também? Também E socorro para chegar aqui Como faz para remover com a ambulância? Nem quando eu alagava Que as águas entravam Aqui dentro das casas O corpo de bombeiro Às vezes veio Socorreu umas pessoas aqui Mas não adianta Tirar de dentro da casa E botar no seco Depois volta de novo Muita gente aqui Já perderam tudo Essa casa aqui Era da minha irmã Ela saiu daqui Porque perdeu tudo Que ela tinha Olha Dona Maria Muito obrigada Franklin Mostra ali Naquele ponto ali Bem próximo Aquela árvore Grande Que eu acho que é um abieiro Lá em cima E um bananeiro Tem uma parte Onde já está cedendo Um detalhe Zonas norte E leste São áreas de risco Na época que nós estivemos aqui Nesse trecho Esse trecho Onde o Franklin Está mostrando Tinha uma casa E a casa Já saiu do lugar Prova que as terras cedem Cai muro em cima das casas Um pedreiro Que morava no local Já foi retirado daqui também E até agora Não houve providência Para essas casas Onde estão A beira desse garapé Que corta toda a zona leste De Manaus E ninguém foi retirado do local Na época do mês de junho Onde nós estivemos aqui Estava isso daqui Cheio d'água Debaixo d'água Não foi só em junho não Nós viemos também No início do ano Mais ou menos Essa época A época de chuva Onde aumenta O índice também De acidentes aqui no local Daqui a pouco A gente volta De um outro trecho Já bem mais próximo Do Igarapé Para a gente conversar Com as pessoas Que estão à margem dele Bem do ladinho ali Do Igarapé Para ver qual é a situação Eu retorno diretamente Dos estúdios com vocês E deixo essas imagens Daqui do local Franklin é contigo Sabe o que a gente diz Aqui dessa história Que ninguém tem que viver A base de sorte Não A gente tem que viver Com segurança É isso que a gente Assim que a gente tem que viver É assim que tem que ser A vida do cidadão manauara Do cidadão amazonense Com segurança Com confiança E não contando com a sorte A moradora vem aqui E diz Nós temos sorte Porque aqui não tem Nenhuma doença Isso não é sorte Minha gente A gente não tem que viver Contando com a sorte A gente tem que viver Acreditando Que ali naquele ambiente Existe a segurança De que a gente não vai ser Ficado pelo mosquito Tadengue Que não vai ter Nenhuma cobra Que não vai ter Nenhum bicho Ou nenhum inseto Que vai trazer doença Para as crianças E para os adultos É assim que tem que se viver Agora isso é uma situação Desumana E principalmente Os moradores do monte Não podem se acostumar Não podem se acostumar com isso Está há 10 anos Ela diz que foi uma das fundadoras Aí dessa comunidade Dessas pessoas que moram nessa região Fundadora E tem que ser indignada Porque não dá para se acostumar Com uma situação como essa Sem condições de vida Com essa precariedade Com esse mato alto E principalmente Com a possibilidade De sim De ter doenças Porque isso não é qualidade de vida Assim não dá para viver Ela precisa de asfalto Ela precisa de esgoto Ela precisa de um sistema De saneamento básico Ela precisa de um local Em que as crianças possam andar Sem que essas passarelas Caiam por causa de uma enxurrada Sem que a casa caia Por causa do volume de águas Que chega E acaba derrubando os sonhos Derrubando a vida de uma pessoa E mudando completamente Para pior A vida dessas famílias Veja você Que a irmã dela Já perdeu tudo Sabe o que é Você comprar aos pouquinhos Pagando aquelas prestações Comprar geladeira Comprar o fogão Comprar o televisor E perder tudo Num único dia Quem já perdeu Sabe do que eu estou falando Quem já teve a casa inundada Pela força das águas Sabe do que eu estou falando E essa é a situação Que esses moradores Lá do Monte Sião Vivem Todos os dias Andando sob passarelas Tomadas pelo mato Tomados pelo mato alto Pela grama E pela sujeira Porque aqui não tem higiene Aqui não tem qualidade de vida Eles conseguem limpar A casa deles Porque claro Os manauaras Tem limpeza Na veia É a higiene Que consegue organizar a casa Agora Isso aí Não é qualidade de vida Essa sujeira Do lado de fora Não é qualidade de vida São 11 horas e 49 minutos Amaral Augusto Muito bem É a denúncia da comunidade São as imagens que mostram O quanto a nossa cidade São comuns Aliás É muito comum Já faz tempo O alagamento vai subir No novo pleito No município de Coari Que agora Está entregue Coari Está entregue Acabei de falar Da riqueza que tem A capital amazonense Que tem o estado do Amazonas Aí a gente Aí a gente vai Aí a gente vai pro município Aí a gente vai pro município de Coari Que é um exemplo De como essa riqueza existe E não é revertida Em qualidade de vida Da população Ontem mesmo Eu estava observando Que o presidente da câmara De Coari Foi Condenado pelo Tribunal de Contas do Estado A devolver quase um milhão de reais Aos cofres públicos Observe A disparidade Se você for Agora Neste momento Lá em Coari Você vai ver Que 25% da cidade Estão em boa Em boa condição O restante Meu amigo Vive Em uma zona De pobreza e miséria Principalmente Na zona rural Que hoje Não conta nem Com infraestrutura Tem escola Caindo aos pedaços Escola municipal Na zona rural de Coari Caindo aos pedaços Criança Fazendo esforço Para estudar Enquanto O dinheiro Do petróleo Aliás O dinheiro Do petróleo Diretor Eu acho que está acontecendo Com o dinheiro do petróleo É que ele está voltando Para debaixo da terra E o pessoal está enterrando De novo O dinheiro do petróleo Lá em Coari 11 horas e 53 minutos Isso é muito Muito triste Lamentável Às vezes a gente Às vezes a gente Segura um pouquinho Sabe Pelo espectador Porque Se For falar Tudo o que pensa Aí o negócio Aí o bicho pega Olha Aí o bicho pega Às vezes eu preciso Me segurar aqui Diretor São 11h54 Você que está aí Do outro lado Obrigado pela audiência O programa agora É o programa Da comunidade É sempre bom Receber a sua ligação E participação Lembre-se disso Os telefones Estão na tela E a Erivane Está ali do outro lado Para falar com você Aliás Contratamos Né diretor Estamos com Com uma pessoa Que tem uma voz Interessante Né Para falar com o telespectador Como é aquela voz Assim né Um negócio Como seria Diretor Ivan Nascimento Aliás Vamos implementar Marcelo Asmar Um sistema Que nos Que nos permita Que nos permita Falar com o diretor Ivan Nascimento Para que o telespectador Também escute a voz dele Seria melhor isso São 11h54 Marcelo Asmar Trazendo dica Para você de casa Se ligar nesse recado Marcelo Asmar É contigo Amara Olha só Quero falar com você Que está em casa também Viu Como é que você quer estar Daqui a 10 ou 20 anos Tenho certeza Que bonita e jovem Não é mesmo Então comece agora A tomar Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor É um antissinais Revolucionário Enriquecido com Bionutrientes ativos Que retardam o envelhecimento Imecap Rejuvenescedor É muito eficaz Porque age nas camadas Mais profundas da pele Onde os cremes Não alcançam Nutrindo e revitalizando A estrutura da pele E assim Transformando a aparência Do seu rosto Imecap Rejuvenescedor Ainda possui colágeno Que aumenta a umidade da pele Prevenindo a formação de rugas Deixando sua pele mais firme E com um aspecto mais jovem Faça o tempo parar Para você Com Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor Um novo conceito de beleza Comprove Você encontra Imecap Rejuvenescedor Em todas as farmácias do Brasil Mais a preços promocionais Na rede de drogarias Angélica Ou Farmabem Eu disse Angélica ou Farmabem Imecap Rejuvenescedor Tem a garantia de qualidade Divi com Farma Volto contigo Amaral 11 horas e 56 minutos Já já depois do intervalo Tem a prisão de uma quadrilha Suspeita de roubos Aqui na Catau Eles se juntaram E utilizaram toda a artimanha Toda a astúcia O talento deles Para praticar roubos E assim Levar prejuízo O resultado é que o prejuízo maior Agora está com eles Meu amigo São mais quatro Eu não sei se está com eles Ou se está com a gente Porque são mais quatro Para a gente sustentar Dentro de uma unidade prisional 4, 3, 2, 8 Mais os impostos Vamos lá para 10 mil reais Que vão ser aí investidos Para mantê-los em cárcere Daqui a pouco eu explico essa situação 11h56 A gente volta já E aí